Depois de tantos problemas Porque a vida sorriu pra mim Ela sorriu pra mim Depois da tempestade vem a bonança Sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança E eu sei que é possível mostrar às crianças Que com sacrifício Depois de tantos problemas Dramas e dilemas A vida sorriu pra mim Ela sorriu pra mim Tô quase a largar os queimas Entra no sistema Porque a vida sorriu pra mim Ela sorriu pra mim Depois da tempestade vem a bonança Sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança E eu sei que é possível mostrar às crianças Que com sacrifício fazes a mudança E aí, nunca fui de esperar a sorte Eu sempre fiz a minha sorte Sem medo do beijo da morte Tristeza só me fez mais forte E aí Hoje eu só quero abraçar a minha mãe Dizer a Francisca que tá tudo bem Os meus irmãos sabem o quanto eu passei Meus amigos sabem o quanto eu procurei Só Deus sabe os sítios por onde eu andei Noites e dias que eu sempre sonhei Já dei muitos tiros no escuro e falhei Mas acho que desta vez eu acertei Depois de tantos problemas Dramas e dilemas A vida sorriu pra mim Ela sorriu pra mim Tô quase a largar os queimas Entra no sistema Porque a vida sorriu pra mim Ela sorriu pra mim Depois da tempestade vem a bonança Sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança E eu sei que é possível mostrar às crianças Que com sacrifício fazes a mudança E aí Nunca fui de esperar a sorte Eu sempre fiz a minha sorte Sem medo do beijo da morte Tristeza só me fez mais forte Vou compensar o meu tempo perdido Recompensar os erros cometidos Ser um bom pai e talvez bom marido Pra deixar um rei no meu apelido Só Deus sabe os tempos que andei foragido Longe da zona, perto do perigo Problemas entre policias e bandidos Mas hoje eu tô longe dos outros inimigos Depois de tantos problemas Dramas e dilemas A vida sorriu pra mim Ela sorriu pra mim Tô quase a largar os queimas Entra no sistema Porque a vida sorriu pra mim Ela sorriu pra mim Depois da tempestade vem a bonança Sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança Eu sei que é possível mostrar às crianças Que com sacrifício fazes a mudança E aí E se não der valor ou que eu já tenha Volta de gratidão Por isso é que eu sou grato a cada visualização Aos que me ouviam antes de me ouvir um milhão Não paga em frente a tridão com o microfone na mão Já estive noutra posição Numa outra realidade cheia de ilusão Minha mãe dizia filha nessa vida Só tens um bilhete de dois Ela me vê na televisão Yeah Eu sempre fui de fazer tudo agora Tudo que eu faço eu faço por amor E antes que chegue o dia de ir embora Se engrar na vida e ser inspirado Que eu faço 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 eu faço